15 bilhões de dano, caraca que tá aumentando, é infinito, é dano infinito, minha vida, eu vou morrer, cara Ó a minha vida, ó a minha vida, ó a minha vida, minha vida, minha vida Opa aí, começando aqui mais um vídeo de Arque Ômega E hoje galera, vamos evoluir aí um Unique novo, cara Sim, tem um Unique muito top, que foi lançado até que recentemente, as últimas atualizações aí do Ômega Esse Unique apareceu e eu passei despercebido dele, basicamente E hoje galera, vamos evoluí-lo, que é esse nosso, esse aqui, esse nosso esse aqui, é esse mesmo Cara, um Unique Dragon, Dragon não, Wyvern, velho, tem esse Unique Wyvern extremamente forte, cara Ele, eu vou, calma aí, ele não é um Wyvern normal, vocês já perceberam ali, né cara Ele tem uns chifres diferentes ali, ele é um Metal Wyvern Cara, olha a aparência dele, não, 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 olha a aparência desse Unique, galera Isso aqui é loucura, velho, isso aqui é loucura, galera, ó Cara, ele é muito da hora a aparência dele, velho Cara, esse dragão aqui, esse daqui é muito massa mesmo É muito meio detalhadinho, olha só É esse do Unique aqui, galera Vamos evoluir ele nesse episódio, que vai ser muito top, beleza? E galera, lembrando, eu já quero pedir aquele like, inscreva-se e compartilhe com o meu outro vídeo Que vai ajudar muito pra não crescer E vamos lá, cara, fazer esse Unique absurdo Ele, o nome dele é Anil, Anel E vamos lá, cara As parágons dele são parágons de Metal Wyvern, padrão E é isso Ai, fica de noite, galera Estão fazendo os Odique Meu Deus Ai, ficou de noite Caraca Um minuto, dois minutos de vídeo, ficou de noite Ai, ai, ai Ok, galera É, enquanto tá passando a noite, né Eu decidi Ah, eu vou pegar já os Breaker, né Bem certinho E... tudo Daí... eu esperei um pouco Daí eu fui, ah, vou pegar os Breaker, né E as Paragons E... beleza Já tá amanhecendo aqui E só bora, galera Vamos continuar aqui o vídeo Paragon Vamos botar o tipo de Paragon pra cá Vai ser 157 Eu deixo... eu transformo o Breaker E é isso Vai ser 5... ele tem Sela Unique Lembrando, tem Sela Unique Então vai ser um bicho muito top Já que ele tem Sela Unique Vamos lá Vamos pegar o nosso... monstro, cara Esse aqui é muito top Esse aqui vai ser muito top, galera Vamos lá Ele... ele é um Omega Então vamos... ele já tá no máximo, galera Vamos... eita, esqueci ele Vamos fazer o... como ele é... como ele é um Unique, né Como ele é um Unique Vamos ter que fazer ele... o Boss Unique dele Pra ele ficar Anciente Lembrando, o Unique só fica até a classe Anciente Mas não faz mal Putz, tinha uma Paroga a mais aqui Provavelmente ele usou essa Paroga errada E eu não sei qual que é Meu Deus, cara Acho que quando eu pegar vai mostrar É... tinha uma Parago de Craptor aqui Caraca Vamos pegar esse de Craptor Que é a segunda... não, essa aqui é a primeira Deixa aqui de volta E é isso Vamos lá, galera É... acho que não tem mais nada errado Eu tô bem confiante Na real, não tô confiante, não Vamos puxar o nosso Parasauro Esse aqui, ó, o Parasauro Deixa eu ver se eu já tô com um negócio de peso Tô com um negócio de peso Ah, então vamos levar o Parasauro aqui na Pokébola mesmo E só bora, cara Tô muito empolgado pra hoje, galera Que vai ser muito top Lembrando Esse vídeo tá sendo gravado em 4K E eu tô jogando em 4K Tudo no Ultra, galera E isso tudo graças a vocês Porque Eu atualizei meu PC, né Eu coloquei uma placa de vídeo nova Um gabinete novo Fã nova Tudo Pra ficar o mais refrigerado possível Mais frio possível ali dentro E também Placa de vídeo nova, cara Pra ficar Muito massa a qualidade Beleza? E tudo isso Graças a vocês Cara, vai faltar ovo Aí, galera Muito bom, cara Muito bom Veja, tá expandando aí a primeira versão dele Então Eu não sei Eu acho que vai ser fácil Eu acho que vai ser fácil, né Eu não Caraca, eu não me lembro das habilidades dele, velho Eu não me lembro, velho Não me lembro mesmo Mas vamos lá Eu tô com uma pasta de cura aqui Ah, beleza Eu congelei ele aqui já Vamos lá Metal Ivern God Eu não consigo bater nele, galera Ah, consegui agora Será que eu tenho uma forada? Tô congelado Ele me congelou também Caraca, velho Ele me congelou, galera Ele dá 7 milhões de dano É um dano bem absurdo dele Ele é um dano bem absurdo Galera Eu vou ficar seguro Só quando o meu O meu parasauro ali Fizer o trabalho dele, né Que é só Dar os curses e despedificar Ah, eu sou Ó, eu sou meio down Então a hora que eu seguro O X aqui, galera Eu explodo Não explodiu, cara Caraca Explode Nossa, galera Eita, cara Não funcionou o meio down, velho Quando eu tô com o meio down Se não me engano Eu recebo mais dano, mas Ih, galera Ah, velho Vai ser uma batalha no ar Infinita, cara Não é possível Aí, galera Ó, eu consegui Ficar na posição aqui Que ele recebe muito dano E é isso Ô, parasauro Galera Eu coloquei o parasauro no agressivo Ah, não Ele vai ativar o meio down Meu Deus Meu Deus, cara Ele ativou o meio down, galera Caraca Ah, ele desativou já Boa, parasauro Nossa, agora sim, hein Caraca, galera Agora ele vai ser evaporado Ele tá com o cursed ali Dois curses Boa, parasauro Então, vamos lá Vamos lá, vamos lá Nossa, 16 milhões, cara Porrada Aí sim, hein Galera Esse aqui realmente Vai ser uma batalha Bem mais chata Que o normal Bem mais chata Que o normal Mas já tá Tá indo, pelo menos Ele é meio O boss dele Não é tão forte, né Comparado ao do mosquito Lá, né O solar Mas Não é fraco também Pelo que eu vi O condão da habilidade Blizzard aqui É bem alto Eu não consigo ativar Tão fácil Nossa, cara Por favor, fique parado, velho Aí, galera 60 milhões só 60 milhões de vidas só Olha que a gente vem aqui perto Aí Perdei todo tipo de botão Ah, olha O condão não Cara, o condão é muito grande, velho Ah, vou ativar aqui, galera Mas quando eu ativo Eu perco minha vida Tá vendo minha vida Baixando lá Só que eu também Não sei porquê, né Ó, congelei ele Congelei ele Ah, agora Mesmo assim eu fiquei preso Aí, o parasauro Tá invisível, cara Tá de brincadeira Ah lá, agora Não consigo nem bater aqui, velho Aí, boa Boa Já era, velho Mais três porradas Mais Ah, nem a pau, cara Nem a pau, velho Mais duas porradas Pra o bicho morrer, cara E ele fica ainda atrás de mim Só, cara Olha lá Ele fica ainda atrás de mim, velho Como que eu vou matar ele Se ele fica ainda atrás? Aí Aí, ó Aí, boa Chato, cara Chato Chato demais, velho Chato Chato E o nível é um absurdo Vamos usar aqui Ele tá godlike Tinha uma ideia Acho que o meu andromina não destrói árvore Eu vou destruir essas árvores aqui, galera Vai ficar melhor Aqui, ó Eu peguei o brimstone Ele tem habilidade super nova Super nova eu sei que destrói árvore Vamos ativar aqui, ó Aí, beleza Ah, mas é um raio bem pequeno, cara Ah, nem destruiu muito Sacanagem, hein Esse aí vai ser melhor Esse aí vai ser muito melhor Caraca, velho Não faz mal, galera Vamos lá Como ele tá godlike agora Vai ser um pouco mais fácil Vamos lá Coloca aí Eu vou ter que colocar uma paragon aqui, galera Pra facilitar um pouco mais Lembrando, essa primeira paragon Não vai mudar o status No final Aí, ó 22 milhões já Caraca, velho Mentou muito, 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 muito dano De 5 foi pra 22 milhões Tá muito bom Só torcer que o Parasauro trabalhe, né Nossa, onde que ele tá, cara Caraca, velho Olha que ele ficou preso Eu consigo bater aqui, né É, eu consigo Ah, vou pedrinho Nossa, cara Eu coloquei pra medificar ele Mas ele se Olha a vida dele, galera Quando ele mesmo ativa o milldown É uma boa hora pra eu matar ele também, cara Olha lá Cara, ele se mata, basicamente, né Quando ele ativa o milldown Nossa, galera Olha aqui, ó Botão direito Caraca, o botão direito Eu destruo Nossa, galera O botão direito dá muito dano, velho Caraca Olha lá, velho Que isso? O botão direito evapora o bicho, cara Muito forte Muito forte, cara O botão direito aqui Destrói demais Caraca, impressionante Vamos lá Curtindo Tô curtindo Me parece ser um bicho muito forte, galera É assim Realmente Eu tô me impressionando, cara Com o Com esse unique aqui Ele é um ivern, né, cara Só por ser um ivern Ele já é muito forte, né Então Ele tá realmente Impressionando, galera Ele tá muito top Vamos Fazer o item lá Ok Tá spawnando aí A versão ancient agora Esse aqui é o mais forte De todos Pra quem não sabe Esse aqui é difícil Esse aqui é bizarro Eu já vou congelar ele aqui, galera Pro parasauro Mesmo, né Já vê se ativa Ah, ele me congelou também Ah lá, o parasauro tá funcionando O problema é que Eu não vou conseguir bater, né Então não adianto pra nada, cara O meu habilidade E o do parasauro Infelizmente Triste, cara Nossa, deve ter que voar, cara Não, não voa Vamos ver Aí, galera Vamos lá Eu vi que uma hora Deu 39 bilhões Olha lá, cara Quando ele mesmo Nossa, cara Olha, 69 milhões de dano Nossa Vocês viram minha vida, galera Abaixa Ah, eu vou ativar Coisa aqui Olha lá, galera Caraca, velho Se eu não tivesse O meu Nossa, velho Galera do céu Velho Que isso, cara Cada porrada dele Minha vida vai embora, velho Olha lá Cara Não Eu vou morrer Não, não, não Cura, velho Caraca A cura não tá dando conta, galera A cura não tá dando conta Nossa, que susto, cara Ativa, ativa Ativa habilidade Ativa tudo Galera O condom é tão grande Eu tô bugado Botão direito Botão direito Aí Nossa, cara Ele me congelou bem na hora Velho Que bizarro, cara Foi muito difícil Isso aqui foi difícil Assim, cara Velho Metade da briga Fica metade da vida Quase Sabe Foi muito bizarro, cara Quase morri várias vezes Tá Aí, beleza Me descongelaram Vamos lá, galera Agora sim O nosso bicho Vai ficar muito forte Ah, lembra Eu tenho a cela única Eu até esqueci Eu até esqueci da cela unique Nossa, cara Da cela unique Vai ser bizarro, velho Não, mas acho que Acho que a gente vai dar conta Assim Assim Acho que a gente vai dar conta Acho que a gente vai dar conta No geral Vamos lá Vamos usar tudo aqui Cara, esse aqui Cara, esse aqui vai ficar muito monstro Esse aqui vai ficar monstro demais Em porcentagem de dano Eu acho que ele tá com 500 milhões ali Talvez ele fique realmente com uma porcentagem de dano bem alta Mas vamos ver, né Vamos ver Não é nada garantido até agora Boa Acho que ele já tá com 1 bilhão em porcentagem de dano É Talvez ele fique lá com uma porcentagem de 3 bilhões Talvez nem isso Mas acho que vai ficar com uns 3 bilhões em porcentagem de dano, galera É uma porcentagem de dano boa Sabe Mas pra um Ivern eu acho que seria melhor Mais, né Opa, ele já Eu deixei parogar mais, né Pra fazer a cela já Então Já usamos todos os 50 primeiros parogons Vamos usar as outras 50 Daí, cara Vamos fazer a cela unique dele A cela unique dele Eu não faço ideia do que acontece Mas eu acho que aumenta o dano E mais habilidades, né Aí, galera Ele tá com muita vida E ele ficou com 3 bilhões e 500 Milhões em porcentagem de dano Ele tá com 60 bilhões de vida É, agora Eu achei realmente difícil ele O boss matar, ó Vamos pegar aqui Essências Galera, eu tô fazendo um farm absurdo O último tempo Eu boto com 20 mil, cara 20 mil E a maioria desse farm é em vídeo até, né, cara Que é que mata os bosses lá Dá muito, cara Dá muito mesmo É muito massa fazer Assim, em off eu faço pouco Em vídeo eu faço mais um pouco Daí, no geral Eu sempre tô com recurso bom, né Então É top Nunca Precisa gastar, né Não precisa gastar, não Não precisa... Cara, que mentira, velho Eu tinha certeza que ele tinha Essa unic Não é possível Não é possível, galera Unic Settles Ele é um metal wipe Não, cara Mas eu tinha certeza absoluta, galera Sério Tá, esse é um crystal wyvern Ele é um metal Cara É... Não, é mentiroso Não é possível, cara Eu tava louco Tem no magma dragon Magma... Ah, eu sei Ele tem... Quer dizer Por enquanto ele não tem, galera Mas ele tem... Ele vai ter Sabe... Por enquanto ele não tem Mas ele vai ter Salonik Que é o seguinte Eu vi a imagem da Salonik dele Aumentando os status Só que eu vi no Discord do criador Que ele vai atualizar o ômega, né Vai deixar ele top Mais top Ele já é top Não, mas, cara A maioria dos wyverns tem Salonik, sabe Véi, que sacanagem Eu tinha... Cara, eu tava com certeza, sabe Que ele tinha Salonik Mas tá Já que ele não tem Vamos testar ele assim mesmo Ele, na minha opinião Ele já tá incrível Cara, esse bicho aqui já é... Velho, ele já é impecável A aparência dele já é muito massa O dano dele Vamos ver agora Vamos ver se ele ficou legalzinho de dano Nossa, tem um dodoi Caraca, um dodoivern, galera E é pra domar Olha lá Um dodoivern cloner pra domar Ele vira anima Legal, cara Vamos ver o daninho do nosso monstro É porrada padrão Primeiramente, porrada padrão Aqui, ó É... Dois bilhões Ai, ai, ai Cara, ele não é muito alto isso aí, meu Assim, quem acompanha os vídeos, né Já sabe que isso aqui é pouco Caraca, um bilhão disso aqui, véi Não, isso aqui tá errado Não pode ser um bilhão Cara, é um bilhão duzentos Vocês viram a quantidade de vezes Que eu bati, que eu usei essa habilidade E deu dano, cara Acho que cada vez que eu ativo, cara Ele dá umas dez vezes um bilhão Então Cada vez que eu vou ativar a habilidade Ele vai bater dez vezes um bilhão muito rápido Porque, realmente Ele bate muito rápido E como ele é uma habilidade meio down, galera Vamos testar aqui, ó Eu seguro o X do máximo Eu tô perdendo vida Mas também Ah, não, cara Ele... Ó, eu tô segurando... Ah, meu Deus, cara Ah, ali ele me prendeu, cara Tá de sacanagem Véi, tá de zoeira, cara Qual é a chance? Tá, eu vou voltar Aqui, vamos no lugar bom Aqui, ó Segura o X Ó, meu dano, galera Ó, meu dano Uhul Ó isso, véi Caraca Só de chegar perto Só de chegar perto E eu segurando o X Uhul Todo mundo gosta Sete bilhões Cara, isso é muito massa Nossa senhora Oito, nove Tá aumentando, galera Mas minha vida também tá aumentando Tá abaixando Olha isso Dez bilhões ali, galera Cara, isso é muito massa, véi Véi, isso é muito bom Nossa senhora Doze bilhões, cara Tá aumentando mesmo, galera Mas minha vida tá evaporando cada vez mais rápido Quinze bilhões de dano Caraca, tá aumentando É infinito É dano infinito Minha vida, eu vou morrer, cara Ó minha vida, ó minha vida, ó minha vida Minha vida, minha vida Ah não, vou parar Caraca Vinte bilhões de dano, galera Vinte bilhões de dano Assim, só de chegar perto Só de chegar perto Com essa classe Mewdown Vocês viram Vamos ler sobre essa classe Agora rapidão aqui É, se chama Acho que é É Esqueci o nome dela, cara Unstable Aqui Cara, olha É Ele custa 5% da vida Por segundo Ah, 1%, né Se é 5 Se é 0.5 E o dano, galera Aumenta 12% por segundo Cada 1 segundo aumenta mais 12% É muito top, cara Assim, você tem uma ideia, né Que classe massa, cara Essa Mewdown E também eu tenho o congelamento Que é no C aqui, né Ah, na verdade É só apertar o X Ele ativa a habilidade Essa daqui Congela Se eu segurar Eu ativo o Mewdown Como vocês viram, cara É uma habilidade muito massa E só de eu chegar perto, cara Ele Ele já destrói, sabe E como eu tô com o carinha da poção de vida, né Eu não vou morrer tão fácil, cara E vocês viram ali Eu cheguei a dar 20 bilhões de dano Só de chegar perto, cara Realmente é uma habilidade muito forte Mas também, cara Vocês viram a velocidade que o Mewdown tava baixando Eu tava sendo evaporado lá 13 bilhões já Cara, isso é muito massa Assim, aquela hora ali Eu fui no limite, galera É muito perigoso E mais que isso, sabe Provavelmente eu ia morrer Olha lá Vamos naquele Raptor ali É o último Cara, eu tô com medo, velho 19 Olha a vida, galera Olha a vida, olha a vida Ah, abaixou ele Caraca É, galera É muito massa É muito massa Aprovado, com certeza Mas, galera Eu vou finalizar o episódio por aqui Deixa o like, inscreva-se Tchau, falou aí Até mais